Bom, a gente conversou ali atrás com o seu empresário e ele disse que você... Não, eu não tenho empresário, ele é um amigo meu. É, um amigo. E que você vai vir pra Record, que você vai assinar o contrato daqui a pouco. Então eu queria saber se isso é verdade, se não. E quais são os seus planos agora? Bom, agora eu... Se for verdade isto, Cacá, você me aguarde. Que toda vez que você vir eu vou te arrasar, não vai nada. Você me adora, vai nada. Não vai nada, vai nada. Vai nada. Mas eu... Vai nada, você vai me tratar muito bem porque você é um homem, você é um homem gentil. É que você é um homem desequilibrado. É? Você é gentil, é que você é desequilibrado. É. Você é desequilibrado. Você é um fundo homem gentil, é que você não, você não se aguenta. E você é detona, você é um homem desequilibrado. Aliás, aliás, você já fez psicanálise? Porque você é um cara que tem um sentimento autodestrutivo. Você serra o próprio galho. Você cava a sua própria sepultura. É por isso que a minha primeira pergunta é por que você sempre sai das emissoras de forma, de forma, assim, como direi, de forma... Como direi, de uma estrela, de forma... Não, 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 você... Por que você sempre sai brigado? Por que você sempre... Eu não briguei com ninguém, você tá enganado. Não, mas eu brigo com você, você é sempre a vítima. Mas, Clô, vamos responder a pergunta da Gabriela. Não me obriga a levantar a voz, eu não quero. Esse tom que você tá usando... É, mas não é tom. É tão cafajesto. Tá bom, então. Então vamos por aí, querido. É uma coisa empática. Cacá, só um minuto. Para com isso. Cacá, você... Não tem uma roupinha melhor pra vir, não, é? Não, é. É outra coisa. Ô, Clô. Rodovil. Quem quer? Rodovil, responda a pergunta. Ela não fez ainda. Eu como sou mais pobre que você... Vem ou não vem pra recorte? Eu não tinha uma roupinha melhor, infelizmente. Gasta o seu dinheiro pra se vestir que você... Daqui a pouco eu dou a vez a você. Ele já falou que eu sou mal trapilho, que eu sou mais pobre que ele. E não tem cabelo também. Eu tenho. Depois você tem a oportunidade. Vamos lá, Gabriela, por favor. Esse cidadão, esse cidadão é o dono da verdade. Ele é o dono da verdade. Ele é lindo, ele é rico, ele é maravilhoso, ele tem cabelo, eu sou uma porcaria. Quantos anos você tem? Ele é o dono da verdade. Quantos anos você tem, criatura? Ele é o homem que sabe de tudo, ele é melhor que todo mundo. Ele é o rei da cocada branca. Esse homem... E eu sou uma porcaria. Eu sou pobre, eu me visto mal, eu não tenho cabelo, tudo isso. É isso aí. Você vai me beijar na boca? Deus me livre com esses dentes horrendos, nem pensar. Você tem dentes muito feios, não vou beijar você. Não é verdade. Mas não é verdade. Não é verdade. Vou dar em você. Senta lá. Senta lá, Cô. Vou dar nela, hein? Nela, não. Vou dar nela. Olha que o meu é maior que o seu, hein? Vou dar nela. Olha que o meu é maior que o seu. Vou dar em você. Calma, Cacá. Ela, não. Calma, senta lá, Clô. Mas ele tinha que me responder, não tinha? O que ele disse, o que ele afirmou, contaram pra ele. Ele não viu, eu nunca falei nada. Eu perguntei, eu perguntei. Você só tá me xingando desde que começou o programa. Tá bom, Cacá. Eu tô passando o que você quer, fazer sucesso, bicho. Você adora isso, que eu tô dando força. Ué, e você não? Eu não. Você não? Querido, olha bem pra mim. Olha bem pra mim, se eu preciso disso. Vamos à próxima pergunta. A da Gabriela, você não sabe se vai ser contratada. Você vem ou não vem pra Record? Você fez ou não fez? Não, então, veja bem. Se for um fato, eu... Eu não sei disso, honestamente, eu não sei. Agora, você já me ouviu alguma vez falar mal da Record, por exemplo? Já. Já. Já ouviu você falar mal da Record? Já ouviu você falar mal da Sônia Abrão? Já ouviu você falar mal do Johnny Saad? Já ouviu você falar mal de Deus e o mundo? Nunca ouviu você falar mal de mim. Hoje é a primeira vez que você fala mal de mim. Tudo bem, entrei no rodos das centenas de milhares de pessoas que são... Abro aspas. Vou explicar a origem etimológica da palavra detonar. Hoje eu tô sendo detonado por você. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Então, você tá confundindo. Eu sei que você tá... Você tá confundindo nada. Você fala mal de todo mundo. Você fala mal até de técnico. Mas eu falo, e daí? Eu não devo nada a você. Eu falo de quem eu quiser. Claro, mas nem eu devo nada a você. Então, 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 posso... Quer sentar aqui ou sento aí? Quer? Senta, Cló. Senta, calma. Você precisa dessa cadeira ou do ela a você? Cacá, só um minutinho. Só que você não vai ter trabalho pra contar. Você não tem trabalho. Eu tenho 47 anos de trabalho. Parabéns. Então, pera um pouco. Graças a Deus. E nunca peguei um tostão de ninguém em situação alguma. Ele tá terminando de responder a Gabriela aqui. Mas pera um pouquinho. Ele não deixa. Você vê? É uma coisa neurótica. Tudo eu. Tudo eu. Tudo eu. Vamos lá. Vamos, Cacá. Deixa ele falar. Pode falar. Eu perguntei pra ele. Casalmente, ele disse uma verdade. Eu falei mal mesmo da Record. Então. Falei? Pera um pouquinho. Posso terminar? Porque se você não parar, eu me levanto e vou me embora. Aí você faz o programa sozinho. Eu só falei, então. Calma, Cacá. Se você não parar, eu me levanto e vou me embora. Não, se você não parar, eu também vou embora. Se você não parar, eu também vou embora. Corta o microfone do Cacá. Calma. Você me faria um favor se você fosse embora. Ah, então tudo bem. Então eu vou embora. Vá. Tchau. Beijos. Parabéns. Boa sorte pra você. Tchau, Treda. Tchau. Dois. 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 Eu quero casar. Senta, Cacá. Ei, Cacá. Senta lá, Cacá. Pois não. Respondendo. Daqui a pouco ele volta. Isso é fita. R$ R$ Não. Tchau.